Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho, e eu vim aqui rezar por você diante do coração de Jesus. Hoje é dia dele. Eu quero fazer um pedido. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E que o amor que escorreu do lado aberto do coração de Jesus te alcance agora e cure todas as tuas feridas. O coração de Jesus tem o poder de dar para você uma vida nova. Que desça sobre você uma benção de cura e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todas as suas feridas sejam curadas pelo coração de Jesus.